Doutor Pimpolho Enquanto isso, na entrevista de emprego Então, meu Tô vendo aqui que cê colocou no seu currículo Que cê tem passaporte italiano? É, doutor Pimpolho F*** que cê tem passaporte italiano, meu Mas, doutor Pimpolho, eu... Cê nasceu na Itália? Não, mas eu... Então f***, meu Detesto gente que bota que tem passaporte italiano no currículo, meu Como se isso agregasse algum valor É Meu, isso é coisa de brasileiro malandro que tira passaporte de país europeu Só pra poder entrar nos Estados Unidos sem ter que tirar visto Não foi por isso, quer dizer... Deixa eu ver aqui E você é segundo tenente da reserva? É, eu fiz CPOR F*** que cê fez CPOR, meu Que que isso tem a ver com a vaga de trabalho, amigo? Nada Então se não tem a ver, não coloca no currículo, né, meu? É Eu lá quero saber se cê sabe marchar Se cê tem curso de sobrevivência na selva Ô, doutor Pimpolho, então deixa pra lá, vai Me devolve o meu currículo que eu vou embora Não, não, peraí, meu Deixa eu ler até o final Deixa eu ver Tenho carteirinha de esculpa-diver, meu Meu Olha esse f***, pô Pra que que cê colocou isso, meu? Ô, doutor Pimpolho, me devolve o meu currículo, vai Não, não, peraí, meu Falo, Esperanto Pô, doutor Pimpolho Sou vice-campeão estadual infantil de judô, meu Devolve o meu currículo Ah, vai se f***, esse homem da minha sala, vai, meu Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho